Fala galera, beleza? Novo jogo na área é o Redacted, jogo da Crafton enviado pela publisher ao nosso canal. O jogo está em português, com legendinhas e diversos ajustes de gameplay que vocês vão curtir demais. Ele é um jogo de tiro, isométrico, com essa visãozinha de cima, pegada meio Ruiner, meio Curse of the Dead Gods, esses jogos assim que são roguelite, o B chuta, o A dá esse dash aqui que é disparada, se você combinar o A com alguma coisa ele faz um movimento novo. Para mirar é só segurar o analógico, solta uma habilidade especial se eu apertar o RT, X é o ataque corpo a corpo, se eu usar o dash e o ataque corpo a corpo ele faz um movimento diferenciado. E também ele joga a arminha com o X segurado. LB recarrega, vamos lá. Gostei que tem os tutoriais na tela aqui. Só que tanto comando confunde um pouquinho, mas a gente aprende. Achei o jogo legal, você no final de cada wave você ganha uma cartinha, né? Um upgradezinho, anel de fogo, bomba incendiária, disparada, disparada causa dano adicional com incineração, gostei. Ah, da hora, da hora. Se eu não estou enganado, O jogo do Tatarugas Ninja está para sair na mesma pegada, né? É o Splinterhead Fate. O jogo é legal, ele tem uma gameplay bem consistente, né? A física do jogo é boa. O fato de já estar em português ajuda bastante a entender aqui as mecânicas de tutorial, né? Ganha mais um Senhor Gelido, aumenta a velocidade do contra-golpe, ataque de corpo, atinge calafrio. Tá bom, vamos botar calafrio. Fogo, né? Gelo. Aqui tem as portas, tem ID de segurança e tem contrabando. Deve ser relacionado a alguma moeda do jogo. Esse jogo passou de percebido pela galera, mas como eu curto o gênero, eu acabei notando, resolvi trazer para cá. Gostei muito dos que eu falei, né? O Ruiner, o Curse of the Dead Bots. Também lembra bastante Hades, né? Por conta dessa perspectiva e também desse... Do gênero, né? Roguelike. Legal que dá para usar... Fica aí. Legal, da hora. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, muito bom. Dá para usar o cenário, né? Cara, muito bom. Muito bom mesmo. Gameplay é muito filé. Mais 20 de contrabando. Acho que é uma moeda do jogo. ID de segurança ou físico? Físico. Eu só reparei que ele não tem mapa, né? Ele não mostra qual é o melhor caminho a se tomar. É, eu perco o life muito rapidamente nesse jogo, cara. Aumenta a velocidade contra-golpe, corpo a corpo, aumenta o dano crítico à distância. Causa sangramento. Beleza. Vamos lá. É... Aqui é fabricação e aqui é crédito. Vamos em crédito. Acredito eu, se eu morrer, eu volto para algum lobby para poder recarregar, né? Legal, ganhei 100 créditos. Deve ser uma moeda valiosa, hein? Vamos lá. Lembre-se, se você prende seus inimigos em trás, você faz dano extremamente extremamente. Por que eu estou amarelo? Ah, morri. Eu ia perguntar, por que eu estou amarelo? Deve ser finalização? Não. Matou. Vamos lá. Nova arma disponível, novo traje disponível e novo terminal disponível. Ah, aqui tem as lições, né? Manual do agente penitenciário. Como funciona a lojinha. É... Bom, onde estão o resto das coisinhas? Ah, estão aqui, ó. 40 de contrabando. 10 cortes de segurança. Nova arma disponível. Cadê a nova arma? Qual que é? Ah, está aqui, ó. Ah, agora eu entendi para que serve. Olha. Interessante, hein? Prod é uma boa escolha. Vou levar esse aqui. Ah, gostei. Uma lança, ó. Cara, é muito rápido, só que com a temática policial, né? Ah, vamos lá. Você consegue mudar a skin do personagem e a skin também vem com habilidade. Legal. Terminal de gerenciamento, compre. Se você se torna mais durável, aumenta a vida para 60. Vamos ver esse aqui. Um passo à frente, aumente 5% de dano porque a nossa vida está cheia. Impacto dos inimigos, velocidade de movimento da rasteira. Por enquanto, não. Vamos economizar. Ele vai sempre lembrando ali o tutorial. Ah, tem aqui. Avaliação de desempenho. Como é que eu fui na última partida. Ativação de terminais. Caixa de sugestão. Cara, é um joguinho bem interessante, viu? Vamos fazer uma nova run. Vamos ver como é que é. Gostei do visual, achei esse cel-shaded muito legal. Pelo que eu percebi, ele só tem último golpe. Não, ele não tem último golpe. Disparada causa dano aos inimigos e infringe choque. Ah, agora sim. Provavelmente deve ter chefe, né? Se você chegar nas... Ae. Opa, quase. Ae, fica aí. Isso. Fica mais um pouquinho. Ae. Ué, essa arma é boa, hein? É, você vai mais usar realmente o melee, né? Aumenta a velocidade do golpe. Ataque de copa-copa em 15. Vambora. Vamos sempre nos raros, né? Corte de seg... Ah, aquele corte de segurança. Ou pra novas arminhas. Puts, pior que esses inimigos assim são os mais chatos, né, cara? Cara, é melhor assim, né? Bem melhor assim. Rod de segurança, contrabando e D de segurança. Ah, a física é muito boa. Você sente o impacto das porradas. Isso. Clica aí. Boa. Essa arma é bem melhor. Muito melhor. Abre outros armários, obter traje de melhores. Legal. Vamos... Vamos, crédito, fabricação. Vamos, fabricação. O que eu precisava era de moedinhas, né? Fabricação. Ganha 5 horas de segurança, recupera 30% da vida. Pode pôr aí. Pô, só isso recuperou? 5 horas de segurança. Tá bom. Vamos lá. Partiu. Jogo interessante, viu? Tem pra Xbox, Playstation, Xbox, Playstation, Switch e PC. Nossa, me arrancou uma boa vida. Ah, entendi. Ah, entendi. É pra você tirar o efeito dele. Ah. Então, eu acho que você pode usar contrabanda como corrente. Eu sempre fico um fã do sistema de barter. Reforça o experimento, esporte de segurança. Esporte de segurança. Ah, morri. Muito bom, muito bom. Gostei, gostei. Vamos ver. O que a gente abriu aqui? Bem, você vai ter o que. Você pode chamar. Cara, joguinho bom, hein? E é o meu trabalho de construir moedas. Eu já vi. Aumento a capacidade do lugar em um. Equipe de baterias adicionais. E aí, você recebe menos dano das ameaças ao escapar, reduzindo dano das ameaças em 10%. Tubilhão, aumenta o processo de movimento da rasteira. É, eu não tô usando rasteira, então... Deixa eu ver o que a gente ganha. A gente tem 10 chavinhas. A gente pode habilitar... Ah, 12. 12 é bom, cara. 12 é bom. A metralhadora é melhor. Deixa eu ver. Eu tenho 5 aqui. Nossa, eu tenho 5. Mas uma pinha são mais cara. Eu tenho uma aqui de 10, ó. Ia ser bem maneiro conseguir ela. Avaliação e desempenho, ativação de terminais. Ainda nada. Não consegui a moedinha correspondente. Você não é o único sobrevivor nessa roda. Quem sabe quem... Cara, é interessante. Pra quem curte roguelike, é muito interessante. Gostei demais, velho. Gostei muito. Então, Redacted pra vocês. Recomendadíssimo aqui no canal. Valeu, falou, fui! E aí